Música 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 E aí? É isso 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 aí? O que é isso aí? Navalis. É isso aí o nome do mesmo. Não é ver no vídeo. Isso aí é R$2. É isso aí, não é? É isso aí. Olha só, olha só que eu, né? Sim. É isso aí? Ah, é isso aí. Então, a água. Olha ali Ufraga Navalis Benicia Ufraga Navalis Benicia Opa, Opa, Opa Opa, Opa Opa, Opa Eu vou para o Arco Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá.